Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás e eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente o primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram, vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí vai depender aí sim do vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock bem nice e valeu Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve tentando ganhar algo melhor, por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou tá esperando o que? Utilize o cupom Amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais dependendo do valor do seu depósito Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar Corre lá agora e usa o cupom Amigo Link na descrição Boa sorte Falei pessoal, beleza? Vem fazer mais vídeo, guys Estou hoje mais um dia no csgo.net com 300 dólares E, manos, 300 dólares Vamos fazer o que hoje aqui, cara? Vamos abrir, cara, 300 dólares todo Dessa caixinha aqui, que é a antiga caixinha que geme Porque eu quero ver se eu consigo tirar uma faca pelo menos nela, cara Já vi muita gente tirando faca nessa caixa Eu nunca tirei, então Eu quero ver se com 300 dólares eu consigo tirar alguma coisa ou pelo menos profitar Eu não gosto dessa caixa, tá? Essa caixa aqui antigamente ela fazia barulho de gemir e tal Pra quem é antigo aí tá ligado Mas eu nunca gostei dela, pra mim essa caixa sempre foi ruim Mas já vi muita gente profitando nela Vamos ver o que a gente consegue tirar aí Mais três Até agora nada Porque, mano, eu quero um profit nessa caixa Eu quero uma faca Pega... não É, porque... eu sabia que não Por causa que tinha Dragon Lore, cara Se a gente pegar a Dragon Lore é GG, né, velho? Já pensou? Falei mal da caixa e pegar uma Dragon Lore nela? Mano, eu só quero uma faca Pode ser uma Shadow Uma... uma navalha Que eu já tô feliz Porque eu não aceito todo mundo pegar a faca nessa caixa Eu não, cara Eu sou muito azarado nessa caixa Connor MC Virus Que poxa de nick é esse, cara? Guys, tá calor demais aqui onde eu moro Eu não sei se... comenta aí se onde você mora tá calor, velho Mano, tô derretendo aqui, tá ligado? Mano, ava, ava, ava Ava na caixa de 69 centavos aí é... é cagada, hein, mano Amanhã sai a nova semana promocional O que que vai ter, será, de promoção? Quanto por cento será que vai ser? Trinta e cinco, vinte e cinco, quarenta Code Red Ó, de três em três, velho Tá profitando, a gente tá profitando Só que também não tá vindo lá aquelas coisas Tá vindo só uma Code Red aqui Uma Desert ali Não veio... Se veio uma Red Line até agora Não veio... ó, duas Red Lines, né? Não veio nenhuma Skin Top Tipo com o Farmed, AK Bloodsport Road Road, nem Faca Veio mais ou menos... Cara, cinquenta dólar Agora veio legalzinho Literalmente agora foi bom Vamos ver aí o que vem pra gente Vamos ver o que que vem pra gente Faca, faca, passa, passa, passa duas facas Duas facas, nossa senhora Duas facas seria legal Cara, tá dando bom Realmente tá dando bom Eu não achei que ia dar bom essa caixa não Mas estamos profitando Porque é muito sacramente aqui O SM9, hein, cara Com essas duas eu ficava muito feliz, ó Qualquer faca eu preferi Mas uma dessas duas aqui Eu ficava mais feliz ainda Ai, velho Ó, essa Desert tem que vir em cara Pra pagar agora, hein Vamos ver, ó Tá, começou a dar ruim agora Foi só falar que tava dando profit Começou a dar ruim Mano, vem pra gente Uma Kill Confirmed Mano, quem que tá falando Meu Discord Uma Kill Confirmed Uma Carambit Uma Hudson Uma Bloodsport É, começou a dar bem ruim, guys Opa Ó, agora deu Mas pagou, né Pagado Esse daqui Profitou bem, ó Passa, passa, passa Passa na Kill Confirmed Kill Confirmed Kill Confirmed Pagou de novo Tá pagando, ó Teve ali umas 3, 4 Que não pagou Mas agora tá pagando Eu acho que a gente vai Tá no Profit Começamos com 300 Eu chuto que a gente Vai tá com 350 Nossa, eu jurei que ia vir Duas Baionetas, guys Apareceu 4 Baionetas Nessa abertura agora, velho 4 Baionetas Duas em baixo Duas em cima Ali Agora uma Hot Rod Eu já tava feliz, hein Cara Uma Hot Rod Ou uma que eu confirmo Eu já tava feliz Nem preciso que a gente Não vai ganhar Nenhuma dessas 3 top Aqui, velho Nem Headline a gente ganhou, né Velho Só a Op Nem a K-Headline Vem que a K-Headline É uns 10 dólares Também Quando vem Não compensa muito Que O cara tirou Uma Flip Lore Na Fênia, cara Não tô crendo, velho E, mano Última caixa Não dá Tá Começamos com 300, guys Estamos saindo do site Com 375 Profitamos Só que é aquilo Profitamos Só que não foi lá Aquelas coisas Não veio isso Que muito legal Mais uma vez Abrindo aí, cara 300 Foi 200 Agora 300 dólares A caixa de Beavise Não ganhamos faca, cara Da Butcher Não ganhamos faca A caixa que gemia Triste Mas fazer o que, né É isso, guys Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva Até a próxima E fui Um abraço a todos E é nóis